Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e esse é mais um vídeo da série do Desafio dos 10 Temas. Quem sugeriu esse vídeo foi o Fábio lá de Beberibe, Fábio que foi meu aluno na graduação lá no Polo Universitário Trinos em Cascavel. E o tema é Planejamento e Controle da Produção com Foco em Manutenção. Olha, Planejamento e Controle da Produção é essencialmente planejar e controlar aquilo que deve ser produzido na quantidade certa, com os recursos corretos e da forma mais eficiente possível. A manutenção entra como elemento importante aí na medida em que ela afeta três aspectos da produção. Então, quando se fala em PCP e quando se fala em manutenção dentro de uma estrutura de produção, uma estrutura produtiva, são três os aspectos mais importantes que estão relacionados a uma boa manutenção e que são drasticamente afetados no caso de haver uma manutenção negligente. O primeiro ponto que eu destaquei aqui é que a manutenção ajuda a evitar a redução da performance das máquinas e equipamentos. Então, as máquinas e equipamentos que estão com a manutenção atrasada, que não estão com a manutenção bem feita, essas máquinas e equipamentos tendem a ter uma performance ineficiente. Eles tendem a ter uma redução de performance. A máquina não está funcionando direito, então ela não vai performar da melhor maneira possível. Ela treme aqui, ela provoca desperdício de matéria-prima, dependendo do equipamento. Se for um equipamento que vai processar uma matéria-prima e ele não está ajustado, ele não está ali com a manutenção em dia mesmo, ele vai gastar muito daquela matéria-prima, vai haver desperdício, vai haver perda. Então, um dos aspectos importantes da manutenção para garantir uma produção eficiente é a redução de performance das máquinas e equipamentos. Então, quando você tem uma manutenção boa, quando a manutenção está bem feita, você melhora a performance dos equipamentos. Então, evita que essa performance seja comprometida, porque a máquina não está funcionando direito. É um dos aspectos que eu destaquei aqui. Outro ponto importante também que eu coloquei, aqui como destaque nessa conversa aqui, é a redução dos riscos de acidentes. Então, a manutenção mal feita, ela pode gerar acidentes, na verdade, ela gera acidentes. E em muitos casos, a estatística de acidentes de trabalho, a estatística de acidentes com máquinas e equipamentos nas empresas, em muito ele se deve à falta de manutenção. É claro que não é só isso que provoca acidentes, né? Existem acidentes, ocorrem acidentes dentro das empresas pelas mais diversas razões. Mas a manutenção, a falta de manutenção é também uma delas. Uma correia que precisava ser trocada e não foi trocada, ela pode romper durante o funcionamento da máquina e causar acidente e tirar até a vida de um trabalhador. Então, é importante a manutenção também para garantir a segurança, né? Então, é um aspecto essencial da manutenção, é a redução dos riscos de acidente. A manutenção eficiente, ela também reduz as paralisações. Quanto melhor for a manutenção de determinada máquina, menor será o tempo de setup, de ajuste, ou menor serão as ocorrências de paralisações por causa da falta de manutenção. É até intuitivo pensar que a falta de manutenção, ela pode provocar a quebra do equipamento. O equipamento quebrado é o equipamento parado, ele precisa ser reparado, ele precisa ser substituído, e até que isso seja feito, provoca uma paralisia, uma paralisação. Se você está, por exemplo, pega como exemplo uma linha de produção e um equipamento no meio da linha de produção dá um problema e precisa ser substituído num determinado momento, ele vai paralisar toda a linha de produção, a produção inteira para por causa daquele equipamento. E uma manutenção eficiente, uma manutenção preventiva, vai identificar os sinais de que determinado equipamento vai apresentar defeito e aí o reparo já é feito de imediato, a manutenção já é feita e evita, claro, o dano maior que seria uma paralisação por quebra ou por qualquer outra razão associada a isso. Então, essencialmente é isso daí, o PCP é planejamento e controle da produção e a manutenção é importantíssima para que você tenha uma produção eficiente e que tudo aquilo que foi planejado possa ser efetivamente realizado na medida em que a manutenção colabora atuando fundamentalmente nesses três aspectos que a gente comentou aqui. Claro que a manutenção é importante por vários outros aspectos também, a manutenção eficiente também tem outros benefícios, mas eu diria que esses três aqui são essenciais para que você tenha em mente na hora de dar a manutenção, o valor que ela merece. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder e se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial, atuar nessa área, é uma área que eu atuo, eu sou formado em administração, mas tenho especialização em engenharia de produção, atuo nessa área também, é um dos focos de atuação do meu curso de formação de consultores e se você tem interesse em se tornar consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora e entender tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.